Você sabia que o maior museu ao céu aberto do mundo fica no Brasil? Pois eu fui dar um rolê no Inhotim, que reúne mais de mil obras que ficam espalhadas em um jardim botânico com mais de 4 mil espécies de plantas raras do mundo todo, que fica em Brumadinho, Minas Gerais. É impressionante como tudo que Minas faz é bolo. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida! E eu estou, gente, na estrada para Brumadinho, não estou necessariamente na cidade de Brumadinho, numa hospedagem que chama Recanto das Artes, que fica na estrada de Brumadinho, que a gente está indo para o Inhotim. Dizem que é um dos maiores museus ao céu aberto do mundo, e eu acredito que seja o maior da América Latina. É um grande museu ao céu aberto, com várias obras de arte, então é tipo um parque gigante, com muitas obras de arte, instalações, galerias de grandes artistas brasileiros. E hoje é quarta-feira, então é de graça a entrada. E a gente está aproveitando, e aí eu estou aqui, gente, nessa pousadinha deliciosa. Olha, coisa mais deliciosa. A gente acabou de tomar um café da manhã, é a 40 minutos de carro daqui. Então, bora, bora! É, Gigi! A Gigi está com a gente, mas não vai poder ir no Inhotim hoje, gente, então ela está aproveitando para dar um rolê. Uma telapote que já já ela vai fazer um xixizinho dela, né, Gisele B? Já já a gente vai ter que botar a bichinha lá no quarto. Aí ela vai ficar o dia inteirinho lá fechada, a bichinha. Ô, meu amor! Como é que chega no Inhotim? Porque dessa vez a gente está de carro, então está mais facilitado. Mas da última vez eu fiquei hospedada num hostel no centro mesmo de Brumadinho, na cidade de Brumadinho. E aí lá na rodoviária de Brumadinho sai um ônibus para Inhotim. É um ônibus municipal mesmo, que você chega lá, eu cheguei lá na rodoviária, me informei com o pessoal da própria rodoviária. Você pega um ônibus municipal mesmo, e aí você desce num ponto lá, que é o ponto do Inhotim. Muita gente vai descer nesse ponto, e aí você tem que andar um trecho maior a pé. A gente está passando agora pela região que aconteceu o desastre da barragem da Vale, que estourou, derrubando lama, sobre um pedaço muito importante. Esse aqui é um dos pedaços. Pô, pra ir pra Inhotim, é descendo aqui? Negativo. Pra lá, né? Pra lá. Ah, tá bom. Obrigada. A gente está passando pelo caminho, e a gente vê tudo bem uma meada. Tem quatro anos que rolou uma tragédia, mas ainda tudo meio sujão, né? A barragem que estourou foi uma barragem de uma parte que eles seguravam os rejeitos da lama da exploração dos minérios que eles exploram aqui na região. E eu estava lendo na internet que até hoje pouco se fez pra responsabilizar, sabe? Ninguém foi preso, acho que as indenizações que foram pagas também não chegaram nem perto de cobrir o estrago que rolou aqui. O rio da região ainda é poluído. E é complexo, né? Porque não foi um desastre natural, foi um desastre causado por conta de uma exploração mineral feita por uma multinacional, que até hoje não pagou pelo estrago que causou, entendeu? Tinha muitas casas ali que tinham placas de demolição, e bastante trabalhador ali demolindo. É bem esquisito de ver, porque é casa, é vida, é história ali, e tá tudo sendo demolido. Enfim, bem estranho. Chegamos no Iotin! Hoje é quarta-feira, de graça, e a Juliana me convenceu de pagar R$35,00 pra pegar o carrinho, que eu não queria não, porque eu falei, ah, dá pra fazer a pé. Mas da última vez que eu vim, deixei de ir em duas obras que eu queria muito ir, porque era dois quilômetros andando, e aí não deu tempo. Porque ele fecha 4h30, gente, fecha super cedo, e já são 11. Tô perdida no mapa aqui. E a gente chegou, a primeira coisa que a gente viu é que o Iotin, o maior patrocinador é a Vale. Pois é, pessoal. Olha essa vista. O Iotin, ele é um museu de arte contemporânea e um jardim botânico. Tem mais de 4 mil espécies de plantas raras e mais de 70 obras de mais de 60 artistas. Aquela obra ali é uma das mais famosas, que é do Helio Itzica. Essa vista aqui, maior cartão postal aqui de Iotin, mas ele é muito mais gigante do que isso aqui. A gente tá meio junta. Peraí, deixa eu tentar encaixar a cara. Fica paradinha. Ihhh, a Juliana e a Luísa. E no meio do caminho tinha um bote de ponto de cabeça. Isso aqui, que são mesinhas que sustentam mesas, que sustentam mesonas, que encaixam em cadeira. Tem outra cadeira, que tem outra cadeira, que tem outra cadeira, que tem outra cadeirinha da Gigi. Ó, essa obra é do Sildo Meirelles, chama Imensa, que também em latim significa sobre a mesa. E ela questiona estruturas hierárquicas, porque são as menores que sustentam as maiores. É uma crítica social foda, né gente? Ó, pra mim isso aqui parece tunga. Não que eu seja grande conhecedora das artes, mas já vi umas coisas do tunga e me parece esse negócio aí. É o próprio. Deleite, uma das primeiras obras a integrar a coleção, essa é instalada em Otin. Gente, seria o Primuit? Qual a sua interpretação sobre isso daqui? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. O que você acha que é isso daqui, Bem? Primuit. É, eu pensei nisso também, mas aí depois eu pensei. Seria Obaloaê? Eu acho que é mais Obaloaê mesmo. O nome dessa obra é A Noite Suspensa, ou O Que Posso Aprender Com o Silêncio. Para os povos Ogu, são os Zangbetos. Para os povos Pancararu, da região do Rio São Francisco, é uma outra entidade também. E se liga ao mundo espiritual. Esse anel de latão e esse globo azul é como se fosse, representaria a comunicação entre o mundo terreno, o mundo terrestre e o mundo espiritual. Então é como se fosse uma representação de uma grande entidade. Essa aqui é a Galeria do Silvio Meirelles. Essa obra chama Através, em que ele cria esse espaço cheio de barreiras de vidro, barreiras de água, casco de vidro no chão, por onde a gente anda em cima, para simbolizar as nossas barreiras psicológicas, as barreiras da vida que a gente precisa atravessar. E lá dentro, lá no fundo, tem, de repente, uma emoção, de repente um trauma, de repente uma lembrança. A Ju vai tentar quebrar uma. Esse não quebra, porque os menores deles quebram. É um vidrão temperado. Eu estava julgando os adolescentes, mas dá muita vontade de quebrar mesmo. Acho que é feito para isso. É, acho que é. Eu acho que é assim. Olha o barulho que faz, né? Eu fiz e quase me machuquei, não era me parcado. Tudo que é barreira, temos aqui. Eis que vamos entrar agora para o Desvio para o Vermelho, uma das obras do Silvio Meirelles, um artista bem importante brasileiro. E essa obra é uma das mais importantes dele, que rola essa sala onde todos os objetos são vermelhos. E é bem impactante, bem, bem bonitona. Até seu cabelo é vermelho. Tá gelada mesmo, tem gelatina, ketchup. É? É, tem gelatina. Tá gelada? Tem gelatina. Tá gelada. Tem gelatina. Restinho de ketchup ali, tomate, uva. Uva, batata, fermentão. Café. Quando a gente entrou aqui, a gente teve que tirar o sapato, porque ó, tem um carpete aqui, uma aqui para nós. E linda a sala, e tem um cheirinho de chulé, assim, para harmonizar. Ah, e agora a gente vai passando aqui, ó, por uma sala, por um outro ambiente. Ali, ó, tem uma garrafinha que verte, né? Essa mancha vermelha, que ela vem vindo. E aí a gente vai entrando nesse ambiente, que é completamente escuro. Mas aí chega lá no finalzinho, tem uma coisa, vai chegando perto, dá um medinho. Tem uma torneira que tá derramando uma água ensanguentada. Eu percebo, assim, a minha percepção é que a ideia dessa sala é que tem esses objetos cotidianos lindamente vermelhos e vivos e vívidos, né? De plástico e do nosso sistema comercial. E aí você percebe que esse vermelho, essa coisa vibrante, na real você vai andando, passa por um lugar bem escuro. E você percebe que é feito a custo de muita precarização, sangue, lágrima. Eu acho que é uma outra crítica social bem foda. Essa é outra sala do Sildo. Muito bonita, impactante isso aqui. São bolas de gude, de futebol. Não sei se tem fruta também. Embaixo dessa malha, que fica com a sensação de que é um pedaço da lua. É muito legal pra mim a sensação de entrar num negócio todo imersivo, de crítica social, que tem sensações, que despertam coisas. E aí você sai e tá nesse Jardim Botânico maravilhoso, ao céu aberto. Aí você fica meio remexido, aí depois você dá uma desopilada, aí vai e fica remexido de novo com outras obras, aí desopila. Ai, bem legal isso. Olha essa bromelhona que a Juliana reparou, falou que tem muitos anos. Por quê? Porque ela é muito grande, né? A bromélia demora pra crescer desse jeito. Pelo tamanho dela, nossa. 15 anos aí essa planta. Olha só. Isso aqui também é obra de arte, viu gente? Olha isso. Parece dinossaurão, plantão de dinossauro. Dinossauro. Tem várias plantas de dinossauro aqui. Agora a gente tá na Galeria Mata, que tá com uma exposição do Abdias Nascimento, que foi um artista dramaturgo que fundou um movimento de arte negra muito importante e fala muito das tradições e da cultura afrodiastórica e é muito lindo. A gente pegou o carrinho, gente. Muito legal. Ele não faz barulho. A gente tá indo na última instalação que eu não consegui ir da última vez que eu vim, no Inhoxin, que é uma que você consegue ouvir o som. Dentro da terra, ela fica muito distante. Você fica bem longinho. A obra aqui chama Sonic Pavilion, que é um buraco de 200 metros dentro do chão, que eles colocaram microfones e fizeram essa estrutura, esse pavilhão. E aí aqui dentro tem caixa de som que tá transferindo o som de dentro da terra, de dentro desse buraco de 200 metros. E aparentemente a terra, do nada, dá um buraco. Eu não vou fazer ideia disso. Essa aqui é a outra galeria do Matthew Barney, um artista. E olha que lindo esse negócio todo espelhado no meio da natureza. Acabou de passar um casal falando que é uma das mais legais que tem. Ua, nós ali. É, é, é. Fala que ela retrata a narrativa de um confronto entre Ogum, que é o orixá da guerra, do aço, da tecnologia, e o sanha, que é o orixá da floresta, das matas, da natureza. Então a árvore, ela é feita de um polímero, ela representa a natureza. E o trator, esse objeto que tá destituído das suas funções originais, representa dualismo entre destruição, criação, progresso e conservação, fecundidade e morte. E aí o fato também de ser esse domo geodésico aqui, espelhado em meio à natureza, e fica distante, né, das outras obras, também faz parte da construção dessa narrativa. Muito interessante, adorei. Ó, gente, tá aí uma coisa que eu precisava aprender a fazer, que é perder um pouquinho a cabeça e me concentrar um pouquinho no corpo, né, todos nós. Essa obra é de Edgar de Souza e é um autorretrato. Agora que eu vi que essa aqui é duas pernas, gente. É uma introspecção bem doida. Ó, aqui no Yotin tem restaurante pra almoçar, tem um restaurante mais sofisticado, com preço de 140 reais por pessoa. E tem o restaurante Oitsika, que fica ali do lado do rio, do lago da entrada, da obra do Oitsika, que é R$89,90 o quilo. Meu prato ficou R$35,00. Então assim, dá pra comer legalzinho. Saladinha, peixinho, pura de batata. Gostoso. O Juju pegou feijoada, não dá nem beijo. Olha, gente, a gente tá chegando no pavilhão da Yayoi Kusama, que é uma artista japonesa que ela tinha tripofobia, que é aquela fobia de bolinhas. E aí ela explora isso na obra dela. É, de metal. É legal essas bolinhas de metal no meio do verde, assim, dá uma coisa interessante. Chegamos na galeria da Adriana Varejão. Segundo a Juliana, a Adriana Azulejão. Temos aqui já um banco de azulejos com figuras botânicas. Essa obra chama Linda do Rosário. E a Adriana tem essa coisa com azulejo, né? Mas isso não são azulejos. É uma pintura de azulejos. E aí, por dentro, é vísceras. Então, como se eles fossem feitos de carne. Uma coisa entre arquitetura e corpo. Pelo menos pra mim, né? Uma interpretação de construções feitas a custos também, de muita carne, de muita humanidade, né? E também, esse nome linda do Rosário, vem de um hotel. Desabou em 2002, no Rio de Janeiro, matando um casal. Então, também faz alusão a esse acontecimento. Muito bonito e diferentão. Esse quadrão aqui chama Colecionador. E ela tem essa série de saunas. Que ela pinta também, representa azulejos, né? E uns corredores labirínticos. Com luz e sombra. Lá no texto fala também que remete a uma certa sensualidade dos prazeres. Que a gente vai pra um espaço todo reto, assim, todo esterilizado. Pra sentir prazer da carne, né? E é realmente muito lindo. Agora a gente tá na Galeria Psicoativa do Tunga. Que é uma doideira. É só doideira, gente. Essa aqui eu não vou saber interpretar. Mas é massa. Aqui pra mim é uns agulhão de crochê. Crochetando uma rede. Que se dá uma descansada no corpo e deixa a cabeça de lado. Uns cabelão. Uns pente de pedra. Aqui é uns objetões. Tudo unido também com agulhona de crochêzona. Isso aqui parece imã. Ah, eu acho que é imã com limalha de ferro. Aquele pozinho de imã. Uma brisa. O que dizer dessa figura humana? De cristais e pedras. E travessas. E, de repente, uns cocôzão. E uns jarra de vidro. Doideira. Ah, é uma marionetona. O quê? No seu espetáculo. No seu palquinho. No seu espetáculo pessoal. Que é a sua própria vida. Será que é uma grande crítica ao fato de serem os grandes marionetes do sistema? Não sei. Não sei, gente. Não sei. Estou só brisando brisas. Já aqui temos grandes agulhas e dedais. E grandes cabelões feitos de materiais. É, não vou estar sabendo, não. Eis que o passeio chegou no fim. E o último áudio não gravou. Olha só que sorte. Foi só o último. Graças a Deus. Mas o que eu estava dizendo aí é que não deu tempo de ver tudo. É muito difícil dar tempo de ver tudo em um dia só. E fica a recomendação de ir na quarta-feira pra você poder ir de graça. E aí, se você for fazer em dois dias, você paga um dia só. E aí fica bem mais em conta. Então fica a dica, fica a recomendação aí de um rolê muito legal pra fazer em Minas Gerais. Assim, é muito bonito. Um espaço muito gostoso. Jardim Botânico é gostoso. É um lugar muito gostoso de passar o dia, de visitar, de conhecer. Vale muito a pena. E um beijo, querida!